Pagou duas, leva quatro. E pagou cinco, leva dez. Olha aí, pessoal, mulher bonita não paga, só que também não leva. Olha aí, olha aí. Quem vai querer? Aceitamos todo tipo de cartão de crédito. Cheque pra 60 dias. Só não vendemos fiado e nem vale cheque sem fundo. Quem vai querer, quem vai querer, minha gente? Aproveita a promoção. Mãe, tô cansada dessa vida. Trabalho o dia todo, chego em casa, tenho que fazer janta, limpar a casa, cuidar de filho, marido incompreensivo. Já não aguento mais, mãe, essa vida. Ô, coroa, coroa, chega aí, coroa. Mãe, eu te falo, beijar. Coroa? Aonde você tá vendo coroa aqui? Coroa tá na cabeça da rainha. Ô, desculpa. Chega aí, mulher bonita, chega. O que você tá vendendo? São máscaras. Máscaras? Yes. Talvez seja isso que eu esteja precisando. Sabe de uma coisa? Eu sou uma mulher crente e hoje a pastora vai na minha casa. Ela vai me visitar. Eu acho que ela vai me consagrar. Será que você tem alguma de mulher de Deus e de boa esposa? Tia, você ganhou o dia. Você vem no lugar certo. Sabe por quê? As minhas máscaras, elas são incríveis. Se você fizer uso de uma, você vai ver como tudo vai ficar diferente. Você vai ficar completamente transformada. Que maravilha. Vai querer, tia? Sim, eu vou querer. Você disse que precisa de uma? De mulher de Deus. Mulher de Deus. E a outra? Boa esposa. Tia aqui quem manda é o cliente. Pediu, levou. Vai. É nós aqui, tia. Boa esposa e mulher de Deus. Olha aqui, ó. Essa aqui, olha o brilho dessa aqui. Coisa linda. Se você quiser, é uma perfeita esposa. E essa aqui vai te deixar uma perfeita mulher de Deus. Hum, interessante. Mas será que você não tem duas em uma? Uai, pagando aqui, você tem tudo, tia. Duas em uma, perfeito. Olha aqui o shine dessa aqui, ó. Mulher de Deus e boa esposa. Vai levar? Essa mesmo que eu vou querer. Quanto que dá? Cinco dólares. Hum, eu vou levar. Ah, isso aí é bote de gente assim. Cash, na mão. É uma das minhas. Gostou. Hum, era o que eu estava precisando. Mostra aí para os clientes aí, tia. Muito. A paz do Senhor. Fica com Deus. Vai precisando, Valdaeta, tia. E quem vai querer? Quem vai querer? Olha aí, minha gente. Máscara. Leva duas, paga quatro. Levou cinco, paga dez. Olha aí, minha gente. Olha aí. Quem vai querer? Olha as máscaras. Olha as máscaras. Aproveite a promoção. É a chata da minha mulher. Cadê você que não chegou ainda? Ô, mulher chata. Eu estou acabando de chegar do trabalho. E você e minha. Eu estou chegando. Espera, espera. Depois eu falo com você. Tchau, tchau. Marido incompreensivo. Nem deixou eu falar. Um dia cansativo. E essa mulher chata ainda fica me perturbando. Olha aí, minha gente. O que é isso aqui, hein? Boa tarde primeiro, tio. Boa tarde. O que você manda aí para nós? O que eu mando? Eu estou precisando. Mas o que é isso aqui? São máscaras. Máscaras. E é? E para que servem essas máscaras? Tio, ela muda personalidades. Meu Deus! Deus no céu! Você caiu, menino! Ante aí, tio. Valeu, cara! É nóis? Você sabe o que vai acontecer lá em casa hoje? Diz aí, tio. A dona encrinca da minha esposa vai receber uma tal de Rosenilda das Costas. Ixi, que nome triste é esse, tio? Misericórdia. Essa Rosenilda das Costas é a pastora lá da igreja dela lá. E você sabe, né? Eu, como esposo, tenho que ir atrás da igreja. Tem que fazer o tipo. Eu sei. Eu acho que é Rosenilda, eu acho, sei lá. Então, e ela quer que eu faça um bom marido e um bom pai. Tio. Menino, peguei uma colseira no trabalho. Tio, 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 calma aí. Não se preocupe. Manda lá. Eu sou acostumada, vem muita gente aqui nessa mesma situação que a tua. Bom marido e bom pai. Olha só. O que você tem aí? Essa aqui, ó. Quando você colocar, você vai ver o maridão que você vai ficar. Opa! Vai fazer inveja na mulherada. Não, não posso fazer inveja na mulherada. A coroa é brava? A coroa é brava? Nossa! Ela vai cortar meu pescoço. E essa aqui vai te deixar você um pai excelente. Eu quero. Vai levar, tio? Porque a pestinha lá de casa é terrível, minha filha. Aquilo tem 12 anos, mas é só Jesus na calça. Eu sei. Não aguento mais. Manda lá, manda depressa. Vai querer, tio? As duas? As duas? Não, eu quero uma só, que é esse negócio que tira a máscara. Coloca a máscara, não dá não. É uma só, minha filha. Você é prático. Você é prático. Isso. É assim que eu gosto. Dá lá. Cinco dólares, certo, tio? Nossa! Cinco dólares por uma rata? Tá caro não, tio. Eu vendo aqui na praça há mais de dez anos. O que é que é isso? E todo mundo gosta do meu material. Ah, espero que sim. Que ajuda, meu. Tá nervoso, porque eu vou te pagar. Aí, tio, ó. Perfeita, bonita, estilosa e completa. Cinco dólares. Brincadão, é isso aqui que eu tava precisando. Valeu, cara. Cinco dólares. Depois eu passo aqui e te passo, tá bom? Cinco dólares. Valeu. É o caloteiro. Caloteiro, caloteiro. Ainda levei calote aqui, ainda. Tchau, viu? Vai vender suas máscaras. Vai, vai, vai. Amanhã eu te pago. Amanhã eu te pago. Não tem problema, não. Olha aí as máscaras. Máscara de boa esposa. Quem vai querer? Vai querer aí? Bom pai, boa mãe, bom filho. Olha aí quem vai querer, minha gente. Olha as máscaras. Aproveite a promoção. De novo, não. De novo, não. O que foi agora? Todo dia a mesma coisa. Esse cheiro de arroz que eu mando nessa casa. Você não vale de nada, mulher. Você não sabe cozinhar. Olha, quem coloca comida nessa casa sou eu. E eu sou obrigado a comer essa gororopa de comida que você faz. É mesmo? Você é o certinho, o bonzinho. Eu trabalho fora o dia todo. Chego em casa, tenho que fazer janta, cuidar de filho, cuidar de casa. Mãe, mãe, mãe. O que foi agora? De novo? Ah, não. Filha, vai se arrumar que a pastora rosa está chegando. Vocês parecem que não são os meus pais. Parece que eu sou filha adotiva. Que isso, filhinha. A mamãe te ama tanto. Você nasceu da barriga da mamãe. Mas o papai, ele não me ama. Ele não me ama. Certeza. Filhinha do coração. Não faça assim com o papai, filhinha. Vem aqui, papai. Vem cá. Papai te ama, filhinha. Filhinha. Você nunca será adotada, filhinha. Você é a cara de mamãe. Enjoada e chata igual ela. Mas, vem aqui, filhinha. Olha, filhinha, você está com a cara tão danada. É por isso que papai briga com você. Vai lá, vai, filhinha. Papai te ama. Tá, neném do papai. Coisinha linda. Olha aqui, mulher. Você está vendo a confusão. Pastora. Pastora, a paz do Senhor. Que bom que você veio. Entra, pastora. Prazer todo meu. Cadê o varão? Amor, amor, amor. Aleluia. Paz e bênção do Senhor. Pastora, já senti a unção do Espírito Santo. Olha aqui, pastora. Pastora, senta aqui, pastora. Senta aqui. É pastora Rosenilda das Costas. Pastora. Opa, pastora. Eu não aguento nem falar. De tanta unção. Já estou sentindo a diferença aqui na minha casa, pastora. Amém, amém. Eu quero dizer pra vocês que família é isso. É unidade. É união. Que coisa linda. Pastora, só ela me desculpa, mas eu não consigo ficar muito sentado, sabe? Mas, família abençoada que eu tenho. Se é família que Deus me deu. Pastora. Melhor esposa. Melhor filha. Esposa abençoada. Esposa que ora. Jejua e consagra. Maravilha. E a comida que essa esposa faz, pastora. Sério. A senhora não vai nem acreditar. Ah, eu quero vim. Deliciosa. Que bênção. Não erra no sal e não erra no óleo. E uma coisa é certa. O arroz dessa mulher é perfeito. Não queima de jeito nenhum, pastora. Que bênção. E filha. Filhinha. Filhinha de papai. E a minha filha. Ungida do Senhor. Uma serva consagrada. E a senhora sabe, pastora Rosenilda das Costa? O que que ela vai ser? Não sei o que, varão. Profeta. Benção. Que bênção. Profeta, pastora. Profeta. Minha família é uma bênção, pastora. Presente de Deus pra minha vida. Glória a Deus. Mas como? Se eles brigam o tempo inteiro. Pastora. Eu tive uma bênção agora, pastora. Vem aqui. Vem aqui. A beluda fofogueira. Vai pro seu quarto a orar. Fica aí, menina. Eu já não aguento mais. Oh, pastora. Eu já não aguento essa família. Lara, abençoada. Melhor lá. Pastora. A senhora sabe. Filhinha de papai. Papai te chama, filhinha. Vem aqui. Por favor. Não me passa vergonha, filhinha. Filhinha, papai vai deixar aqui em cima, tá? Não faça isso, filhinha. Eu dia e noite nesse celular. Não aguento mais. Pastora. A senhora sabe, pastora. O que é jejuar e orar. Noite e dia, pastora. Somos nós aqui em casa, pastora. Que beijo. Noite e dia. Oh, glória. Amém. Eu posso orar por vocês? Claro, pastora. Deixa eu chegar a mesa pra cá, pastora. Que a unção é forte. Olha, eu vim aqui nessa tarde. Então eu quero abençoar a vida de vocês mais. Amém, pastora. Amém. Ok. Oh, pai, em nome de Jesus. Eu coloco essa família na palma das tuas mãos. Oh, glória. Eu abençoo eles. São todas as notas de bênção. Espírito. Oh, pastora. Oh, glória, pastora. Oh, glória, pastora. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Amém. Filhinha, você está rindo com essa unção toda, filhinha. Não faça isso com o papai, filhinha. Oh, glória. Amém. Olha, a bênção do Senhor está sobre a sua casa. Eu tenho outra visita pra fazer nessa tarde. Deus é fiel, pastora. Mas que Deus abençoe você. Que unção perfeita, pastora. Glória a Deus, pastora. Obrigada pela sua visita. Eu tenho que ir mesmo, tá? Ai, pastora. Vai na paz. Tem mais alguma novidade por lá, né, pastora? Tem. Aleluia, pastora. Eu tenho que ir visitar. Vai com Deus, pastora. Deus te abençoa, tá? Por nada. Nossa. Sei não, mas eu estou sentindo algo de estranho nessa família, viu? Mas me falaram, eu vou acreditar. Não entendi nada. Eu achei que ela ia me consagrar. O que eu vim fazer aqui? Que pastora chata e enjoada. Ainda bem que ela foi embora. O que adiantou essas máscaras? O que adiantou essas máscaras? Você sabe o que você fez? O que eu fiz? O que eu fiz? O que você fez? O que eu fiz? Eu tentei ser um bom marido na presença dessa pastora rosenilda que você arrumou. E o que você fez? Esposa horrorosa, esposa que não cozinha, educa uma filha mal que essa menina está cada dia pior, só vive nesse tal de celular e você só vive reclamando, mulher. E o dinheiro que você ganha é para arrumar esses cabelos seus. E você, todo certinho. Quem que você está pensando que é esse? Você não é muito medo para mim, não. Por que você está fazendo isso comigo e pensa em você? É, eu estou sentindo de Deus. Tem que voltar naquela casa. Já não aguento mais você. Eu cansei de tudo. Mulher, mulher, mulher. Você não faz nada. Mulher, mulher. O que é isso aqui? O que é isso que está acontecendo? Pastora, que bom que você voltou. Glória a Deus. Pastora, já não aguento mais. Eu não tenho família. Isso não é felicidade. É tudo falsa. Calma o que? Tira a máscara. Cassei. Chega de falsidade. Chega de fingir família feliz. Nós não somos felizes. Eu quero me separar. Ela quer se separar, varão. A sua filha está totalmente desastrada, toda nervosa. Pastora. A senhora escutou o que ela falou, pastora? Ela quer se separar de você. Ela quer se separar, pastora. E você? Pastora, nós somos uma família ungida. Nós vamos para a igreja e somos um casal falso na presença do Senhor. Sabe por quê, pastora? Porque os nossos olhos são tapados por máscaras. Pastora, a minha família está sendo destruída. E os nossos sonhos, olha a nossa filha, ela só presencia brigas. Pastora, ó Deus, ó Deus, eu estou acabando com a minha família. E ela quer se separar de mim, pastora. Eu estou te pedindo ajuda, pastora. Ajuda, pastora. Pelo amor de Deus, a senhora é a minha salvação, pastora. Pastora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Fala. Homem não chora, homem não chora. E eu não posso ir embora, pastora. Ora por nós, pastora. Eu vou orar por vocês. Por favor, porque eu não posso mais usar as máscaras. Vem aqui, filhinha de papai, vem aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A primeira vez que eu estive aqui com vocês, Deus não podia fazer nada. Porque vocês estavam com mentira, com engano, levando as coisas na brincadeira, mesmo frequentando uma igreja, mas levando uma vida de pecado, de engano dentro da casa de vocês. Aí Deus não podia agir, porque Deus só age na verdade, quando há pureza e quando há verdade. E também Deus age no querer do homem. Vocês querem mudança agora. Agora vai ser tudo transformado, se vocês quiserem. Eu vou orar novamente por vocês. Vocês querem? Queremos, filhinha. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu apresento essa família diante do Senhor. Cheio de traumas, cheio de problemas, mas Deus, com o desejo de mudança, que o Senhor entre com providência na vida deles, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Por nada, por nada. Estou me sentindo até melhor agora, pastora. Amém. Isso que nós estamos representando aqui, eu sei que vocês estão rindo muito, que está sendo muito divertido, mas pode ser alguma coisa que você está vivenciando. Todas nós aqui somos mulheres de Deus, somos pessoas que estamos dentro da igreja, mas só nós e Deus sabemos como que é lá dentro do nosso lar, dentro do nosso quarto. Como que você se porta com o seu filho, se é com gritaria, com seu esposo, o esposo, como que trata a mulher. Então, existe um quartinho escuro dentro de cada uma de nós aqui nessa noite. E assim como nós representamos que Deus só pode trabalhar com a verdade, é assim que Deus trabalha. Quando nós jogamos as nossas máscaras aos pés do Senhor, aí Ele pode entrar com um milagre. Aí Ele pode fazer algo de verdade. Enquanto nós continuarmos na nossa crentice, na nossa brincadeirinha, usando as nossas máscaras, vestindo a nossa roupa de crente, escutando as nossas músicas de crente, bebendo nosso refrigerante de crente, só na igreja, Deus não vai poder fazer nada, porque Ele age só na verdade. Então, assim, quando nós depositamos as nossas máscaras, entramos com a nossa miséria, Deus, eu sou uma levita, eu sou uma missionária, eu sou uma líder de PG, mas eu sou uma mentirosa, mas eu não tenho trazido paz no meu lar, eu tenho desestabilizado o meu lar, a minha casa, o meu esposo. Deus, socorro! Quando você der esse grito de socorro, Ele vai vir ao seu encontro. Então, essa é a mensagem para essa noite, para as nossas vidas. Amém? 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 Amém.